Na noite de ontem, policiais militares desconfiaram da atitude de um casal que transitava em uma motocicleta na região central aqui de Aracaju. E olha só, as equipes identificaram que a moto estava com placa fria. A dupla foi abordada e o condutor informou que já havia sido preso por porte legal de arma de fogo. O suspeito e o veículo foram encaminhados à delegacia plantonista para as providências legais. Já na Zona Sul, a gente continua falando sobre informações policiais.